O comandante sempre dá pedofilia, né? Mas deixa eu falar aqui, o que que tava nesse site aí? Se você, Magno, você que tá nos ouvindo aí, é pesado aqui, eu vou falar, não deixa a criança ouvir, não. Encontrar um marmanjo, encontrando, enfiando o pênis dele na vagina de uma menina de 3 anos, ou no ânus de um menino de 4 anos de idade, você tem que levá-lo para o hospital, sometê-lo ao laudo psiquiátrico. Não, ele foi comparado até com o diabético, pô, aqui. Se ele tiver sofrido de distúrbio, ele tem que ser tratado, coitadinho. Ele tem que ser interditado. Tratado, coitadinho. Interditado, mandado para o manicômio, e até porque nós precisamos previsitar, buscar uma viabilidade para instituir no país prisão perpétua, porque eles são irrecuperáveis. O pedólogo é irrecuperável. E o Brasil sabe que eu conheço a legislação que hoje existe. Eu escrevi a legislação. Se hoje nós temos a criminalização da posse, que pode prender e manter preso. Eu sou o autor da lei. Eu sou o autor da lei que tornou crime hediondo o crime de pedofilia no Brasil. Então essa é uma matéria que, a partir desse distúrbio que você falou lá no ar, a partir do kit gay e a partir da CPI da pedofilia, é que nós começamos a escrever um novo roteiro de proteção das crianças do Brasil. Acontece esse laudo psiquiatra, com todo o respeito, e os psiquiatras do Brasil. Mas vai ter gente com grana que vai comprar laudo para se safar. Bem, eu quero dar uma sugestão aqui para o nome do psiquiatra que eu indicaria para tratar esse cara. Doutor Peixeira. Está ok? Para resolver o problema de vez. E não é castração química, não. É física. Resolve logo o problema. Deus me livre um filho nosso, um filho teu, ser abusado por uma irmã. Esse crime é inominável. Por isso, quando acontece aí o local mais pobre, que o pobre tem um centro de justiça, muito maior de quem está na nossa falta. O pessoal acaba linchando. Não estou incentivando ninguém, não. Estou incentivando ninguém, não. Mas geralmente ele é linchado. Presidente, deixa eu te falar uma coisa. O Brasil está entre os três maiores abusadores do planeta e é o maior consumidor de pedofilia na internet. E a terceira causa morte do país hoje é suicídio de criança. Então tenha certeza que você, presidente, nós vamos fazer um enfrentamento do cidadão com bandido. Essa gente não é doente. Isso é uma mistura de vagabundagem com doença e demônio. Tudo o que você queira. Uma coisa não pode acontecer. Teve uma matéria na Globo News, aqui na Globo, tentando comparar eles com diabéticos. Isso é brincadeira. O diabético é privado de tanta coisa por uma enfermidade no corpo comparar com um criminoso. Então se o diabético não tem cura, a doença dele também não tem cura. O que acontece com que doença não tem cura? Se não tem cura, no caso dele, você interdita e coloca no manicômio judiciário. Não vai passar a mão na cabeça e dar um remédio, uma pílula, para esses vagabundos continuarem na rua. Então essa é a legislação que hoje existe. CPI da pedofilia. Eu ajudei a escrever. E mais do que justo, se um governo, e se o seu governo necessariamente lutar e trabalhar só pela causa da criança, que não é o futuro do Brasil e nunca foi, é o presente. Se não cuidarmos do presente, aqui nós não teremos futuro. Então, magnífico, surpreendente, e o povo do Brasil querendo ver a cartilha de perto, querendo cópia da cartilha, vão disponibilizar, porque como ela desapareceu... Isso é um dos livros. É um dos livros, está certo? Não tem cabimento. Você botou um livro desse na biblioteca. E olha só, e é do MEC, eles vão falar que é mentira. Sabe por que é verdade? O MEC, quando encomenda nas editoras milhões de reais de outro livro, gastando, eles exigem isso aqui de brinde. Então são... Quero 100 mil livros de brinde isso aqui. Eles fazem um pacotão e mandam para as bibliotecas da escola. Daí a molecada vai lá e tem acesso até aqui. A Mariazinha, de sete anos de idade, o Joãozinho, de oito anos, vê isso aqui. É o fim da picada, realmente, né? Mas tinha a cartilha do Ministério da Saúde, você lembra, que ensinava a fazer cartilha de craque ou ensinava a fazer cachimo de craque? Ensinava a fazer o cachimo de craque? Entrou a ligação de um amigo nosso. Acho que ele pode dar para a minha irmã. É o amigo da onça aí, deve ser. Porque nós estávamos tudo bem, né? Estávamos indo bem. Não deixou. Para a gente continuar aqui por causa dessa cartilha do Ministério da Saúde. Aquela cartilha do Ministério da Saúde que ensinava a fazer cachimo de craque e eles tinham aquela onda de redução de dano. Redução de dano era da droga para drogado. Hoje a Holanda vive o seu arrependimento, a Suíça vive o seu arrependimento, porque fez verdadeiras praças de lixo humano com essa história de redução de dano. Então eles fizeram uma cartilha ensinando como é que põe o garroche no braço, como é que aplica, como é que faz o cachimbo de craque, como é que evita queimar os cílios, qual é o craque que é pior, qual que é o menos pior. Quer dizer, esse tipo de material é o que está sendo produzido no governo do PT, desses esquerdos. A gente fala PT, fala dos puxadinhos também, que é PCdoB, de Sol, Rede, da Crente, Irmã Marina. Então, a gente precisa tomar muito cuidado e esse cuidado do seu governo certamente será a prioridade, o cuidado das crianças. Gente, vocês vão ter acesso a essa cartilha porque eu vou disponibilizar as páginas dela, porque ela desapareceu de muitos lugares, nas páginas do site, para que vocês possam levar para a sua comunidade, para a sua igreja, onde tem gente para mostrar a barbaridade que eles gostariam de ter. Eu duvido que outros candidatos que estão a presidente, que têm chance, falem desse assunto, falem que são contra a ideologia de gênero, falem que são contra, que são favoráveis, ou melhor dizendo, à escola sem partido. Eu duvido que queiram, que queiram um currículo escolar realmente adequado para que a criança, no futuro, se forme um bom profissional. Geralmente, é o laissez-faire, é o deixa à vontade, não se mete em nada. isso não terá refresco a partir do ano que vem, se Deus quiser. A partir do ano que vem, com vagabundo, será tempo ruim, o tempo inteiro. Um abraço, um beijão para vocês, Deus abençoe.